Boa tarde! Estamos começando hoje mais uma edição do NEWS em Nimerick! Mas antes de rodar a vinheta, uma notícia muito importante! Se você ainda não fechou o seu curso, corre! Porque essa é a última semana da nossa promoção! Vai lá nos nossos destaques, nas nossas highlights e confere lá que tem a promoção da Escola Nerd! Bora! Agora sim, pode rodar a vinheta! Uma nova estratégia de turismo, prevê que o número de visitantes a Limerick chegue a 1 milhão e 100 mil por ano, gerando mais de 360 milhões de euros em receita e criando mais de 1.500 novos empregos até 2023. O plano de 4 anos identificou a posição de Limerick como uma porta de entrada para a Wild Atlantic Way. O prefeito James Collins descreveu a nova estratégia como um roteiro para desenvolver a oferta turística em toda a cidade, criando empregos em várias partes da zona rural e urbana de Limerick. Outros países demonstraram o poder de turismo e aqui em Limerick temos uma localização única como porta de entrada para a Wild Atlantic Way e alguns produtos exclusivos que podemos desenvolver para capitalizar essa demanda. A estratégia identifica 5 grandes áreas que são cruciais para o desenvolvimento do setor. São as hidrovias, atividades recreativas, patrimônio, artes e cultura. Daniel Gretich, de 43 anos, que é acusado de roubar 400 euros no bar One Racing da William Street, em 8 de abril, teve sua fiança recusada. Opondo-se à fiança, o oficial da guarda Stephen Ahern disse que será alegado que o réu estava armado com uma tesoura de jardinagem e que ele ameaçou membros da equipe quando ele entrou nas instalações. O oficial disse que tinha preocupações de que Gretich cometesse novas ofensas se fosse liberado e que ele não aceitaria nenhuma condição de fiança. Uma tesoura de jardim que foi recuperada perto das instalações do pub foi enviada para a análise forense. A juíza Mary Cashin disse que estava satisfeita por ser razoavelmente necessário recusar a fiança para evitar a execução de novos crimes. Ela também observou a evidência de que o Sr. Bradish é viciado em drogas controladas. O réu foi preso em custódia para comparecer perante o tribunal novamente na próxima semana por videochamada. O sargento Donald Cronin disse que as investigações estão em andamento e que o resultado será entregue para o diretor do Ministério Público. O município de Capamor, Kilmallock, no condado de Limerick, anunciou uma grande novidade. Serão os pioneiros no projeto chamado My Open Library. Uma biblioteca aberta sete dias por semana das oito da manhã às dez da noite e que para isso ela irá funcionar a maior parte do tempo sem funcionários. O ator responsável pela biblioteca e autor do projeto disse A única maneira de administrar isso é através da tecnologia. As pessoas podem entrar e sair com um cartão e um código. A segurança foi aumentada com câmeras extras, um sistema de monitoramento e um botão de pânico. O Sr. Brady também disse que o projeto piloto da My Open Library em Capamor começará mais cedo do que tarde. Se bem sucedidas, outras bibliotecas no condado de Limerick poderiam seguir o exemplo de Capamor. E para encerrar a edição de hoje nós temos uma notícia do esporte. Neste sábado, dia 27, tem jogão do time de rugby aqui de Limerick, o Munster contra o Conant. O jogo será aqui mesmo, no estádio Tomond Park, com início às 19 horas e 35 minutos. Esta será uma importante partida do torneio Guinness Pro 14. E nós estaremos lá! Sim! No estádio, cobrindo tudo! Então não perca! Sábado, aqui nos nossos stories Munster vs Conant. Nos vemos lá! Um abraço! Um abraço!